Afinal, quem ou o que é a Raluca? Um homem trans? Um homem cis? Um fanboy? Ou seria apenas uma mulher cis hétera que faz um personagem pra gerar engajamento através da causa LGBT? Eu acho que independente do que essa pessoa se identifica, é problemático. Por que eu digo que é problemático? Porque independente da forma como essa pessoa se identifica, essa pessoa tem muitas falas problemáticas, então é impossível passar pano pra ele. É uma treta aí do mundo dos youtubers héteros aí, que já vem durando semanas, né? Reúne uma c**** aí de youtubers héteros aí, se reunindo pra defender o machinho deles lá. O que mais uma vez gera aquele negócio de que nada que vem do mundo hétero, é interessante, né? Porque se a gente pega Raluca, que veio da bolha hétero, o Borabio, que veio da bolha hétero, o caso do mendigo lá, que pegou a mulher casada, que veio do mundo hétero, nada que vem desta bolha, é legal. Eu sou o Max, e eu sou o Dany, e nesse vídeo especial das tretas semanais, vai ser sobre o caso Raluca, e toda essa polêmica. Vai ser só essa nesse vídeo mesmo, porque não aconteceu mais nada essa semana. Se tu for pra pensar, essa não é nenhuma treta semanal, é uma treta mensal, porque isso já tá rolando há pelo menos três anos. Eu sei que essa é uma treta que não tem como tomar partido por lado nenhum. Nem lado de Jean L, nem lado de Ralu. Tá todo mundo do lado dele, tá todo mundo do lado dele. Porque se for parar pra analisar, eu não quero ficar do lado de hétero top, não. Porém, também não tem como a gente comprar a briga pela Raluca. Se ele tá perseguindo hétero, faz mais do que uma reparação histórica. Eu acho. Mentira, mentira, gente. Estamos aqui completamente contra a Raluca. Só que, se tu parar pra pensar, quais são os maiores canais que estão falando sobre esse caso, obviamente, do lado do Jean L, são tudo hétero top. E a maioria, boatos, suspeitas, gado. Porque aquele cabeludo lá de Jesus, eu acho que ele é gado. Esse digo, também dizem que é. Então, se é um bando de macho defendendo macho, nada de novo sobre o sol. Por mais que o Raluca seja outro macho, enfim. Mas será que é? Porque todo mundo tem essa dúvida. Quem olha não vê ali um homem, não. Mas... É, não se trata da forma como a gente vê. Se trata da forma como ele se identifica. E se ele se identifica, a gente tem que respeitar. Não há uma pauta aqui. Mas tem vários exposits aí que ele... Outros que nem. Que ele se identifica e aceita pronomes femininos tranquilamente. É, porque isso já saiu da própria boca dele, né? É que ele se identifica com o gênero masculino, ele é um homem. Agora, ele vem e fala. Se você quiser me chamar no gênero feminino, masculino, não me importo. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, porque me chama do jeito que quiser. Não, bora reutilogar esse vídeo dele mesmo falando aqui. Sim, o meu nome é Júlia. E sim, eu sou biologicamente mulher. Tá vendo? A gente já começa com uma problemática aqui. Porque ele é um homem trans. E aí ele começa um vídeo falando meu nome é Júlia e eu sou biologicamente mulher. E pra quem não sabe, durante muito tempo ele se disse cis. Ele dizia que era um homem cis, gay, que gostava de se vestir de roupas femininas e tudo mais. Um fame boy. O que não é um problema até então. Não, era um problema porque tava mentindo. Se bem que... Não, não é um problema você ser um homem. Independente se você é homem trans ou homem cis, gostar de vestir determinada roupa não é um problema. A questão é, você sustenta? Não, mas entra aí aquela questão da aceitação que a Tia Cita falou. Às vezes é mais seguro e aceitável pra ele dizer que é um homem cis, pra ninguém questionar a identidade de gênero dele, do que se assumir logo como trans. Foi uma etapa. Primeiro se assumiu um homem cis, pra ninguém questionar muito, e depois se assumiu como trans. Esse vídeo curto é só pra dizer pra vocês que a partir de agora, começa uma contagem regressiva de 24 horas, para começarmos a nossa verdadeira brincadeira. E nesse vídeo ele promete, né, fazer um expose, faz até uma contagem regressiva. Soltou os vídeos, mas depois tirou. Agora se vocês forem ver, não tem mais quase nenhum vídeo no canal dele. Apagou tudinho, não sei se por decisão judicial, porque tem muitos processos aí no meio, não sei como funciona. Mas os vídeos não estão lá, nem vídeos que não tem nada a ver com essa treta aí. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. Porque tudo que eu irei falar era colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Ai, que preguiça. Que preguiça dessa pessoa que se acha assim, meu Deus, incrível. Eu vou falar e vai todo mundo aqui ficar de boca aberta. Olha só, estou desmascarando um youtuber escroto. Mas ele não conseguiu. Porque não teve expose do Digo. Eu acho que ele queria ali surfar no engajamento do outro lá, nos inscritos do outro. Porque o Digo parece que tem 6 milhões de inscritos no YouTube. E ele só tinha 300 mil. Sempre quis arrumar treta ali com algum famoso. Deu muito certo pro Tiago Santinelli. Então talvez desse certo pro Aluca também. Mas é isso. Entre tretas entre youtubers, o menor sempre vai crescer. E talvez fosse essa a intenção desde o início. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet irá ficar muito chateado quando a verdade vira à tona. Justiceiro da internet e os dois. Nossa, quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. O conteúdo do Aluca é praticamente isso. Tentar fazer justiça na internet com as próprias mãos, né? Tipo, ele faz expose de pessoas escrotas. E depois do expose que ele sofreu, a gente nem sabe se essas pessoas realmente são escrotas. Isso é tudo uma grande armação, né? Não dá pra saber mais. E se ele faz um expose de troll a pessoas escrotas, a velhinha lá era uma pessoa escrota? Ele tentou argumentar dizendo que o filho da velhinha me perseguia muito e ela sabia. Ah, então ela obviamente era uma pessoa muito escrota e merece tudo de mal nesse mundo que eu puder fazer. Se eu tenho um parente escroto, eu vou ter que responder pelos atos desse parente escroto? O meu erro foi não ter tido a coragem de falar e me pronunciar como Júlia. Falar e me pronunciar como Júlia. Ela é fragmentada. Ela era trans. Ela é fragmentada. Pra entender melhor a treta, pra quem chegou até aqui e ainda não tá sabendo o que aconteceu, Jaluca tem um canal no YouTube onde ele pega pessoas escrotas e faz uma esposa de delas. Ele fez isso com outro YouTuber, o Jaelle, com um vídeo, com um monte de provas, prints, conversas, diálogos, não sei o que lá, dizendo que esse YouTuber, Jaelle, assediou ele, foi transfóbico, foi completamente escroto. Mas acabou que o Jaelle conseguiu provar com diversos prints de conversas, áudios, conversas no Discord, que na verdade o Jaluca mentiu e distorceu as informações e criou a realidade dele lá. Mais uma vez, fragmentada. Na verdade, não precisa nem apresentar provas, é só deixar o Jaluca falar que ele mesmo vai se entregar. E a coisa escalonou ainda mais quando um YouTuber grande, aí já foi um YouTuber grande, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas é o Digo, fez um dossiê completo sobre Jaluca e Jaelle, mostrando todas as incoerências e mentiras e distorções do Jaluca. E na verdade o conteúdo do Digo é isso, ele posta ali as coisas pra cancelar as pessoas, ou de pessoas que são canceladas. Tem muita gente na internet que faz esse conteúdo assim, a gente também. E com toda a repercussão negativa, né, o Jaluca derrubou lá o vídeo tudinho, tem mais nenhum vídeo no canal, nada que se aproveite desse assunto. Mas ele apagou, mas não deu em nada, porque tem tanta gente reagiu a esses vídeos, que o vídeo com certeza tá na íntegra ainda em vários canais aí. Se você for pegar, você acha tranquilamente. Não adiantou de nada apagar do canal. E um dos principais pontos aí do exposit que o Jaluca fez contra o Januca, foi dizendo que ele foi transfóbico, porque ele só teve interesse nele, porque sabia que ele era biologicamente uma mulher. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira calma. Palavras do Jaluca. Palavras do Jaluca que estão no vídeo resposta que ele apagou da internet. E aí vem muita gente se perguntando, afinal, o que é essa porra de Jaluca? É um homem, é uma mulher, é uma trans, é uma cis, é um alienígena? Eu sou tudo, meu amor, depende. Se eu tiver gripado, eu já mudei o gênero. Se eu tiver estressado, eu mudei de novo. Se eu apertar no botão que eu tenho aqui nas minhas costas, mudei, fiquei sem gênero. Porque tem um tweet aí de uns anos atrás que ele se dizia andrógeno, né? O que pode ser uma construção. A pessoa pode se achar uma coisa em determinado momento da vida, e com o passar do tempo, ela se descobre outra e tá tudo certo. Talvez ele dizia nessa época que era um homem cis, porque era mais fácil pra ele se proteger, se blindar. É, eu já vi muita história de gay que primeiro se assume bi, pra depois ter coragem de se assumir gay. Eu mesma? Eu mesma era assim, antes eu dizia que era bi. Bichão. Bichão. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então é isso, ele se assumiu, ele é assumidamente um homem trans. A partir daí você tem que tirar da sua boca esse negócio de biologicamente mulher. Primeiro que nem deveria ter. É, nem deveria ter conversado. Se ele era trans, que pessoa trans fica o tempo todo querendo reforçar que é biologicamente uma mulher? Faz sentido isso? Ela tem que reforçar que é um homem. A sociedade não aceita, então ele precisa reforçar o tempo todo a identidade de gênero dele. Aí fica dizendo que é biologicamente mulher. E uma pessoa intitulada Von Blanc de Legacy deixou esse comentário aqui num vídeo da Tiesa. Tiesa, procura as caos vazadas com o tio Jim onde a Júlia pede pra ser chamada pelo pronome biológico na intimidade. Mas para outras pessoas, ser chamada pelo pronome de seu personagem, o Haluca. Haluca não é LGBT. Ela usa a pauta só pra benefício próprio. Só pra afrontar as pessoas que a questionam. Ela não se importa com a pauta. E isso não é a gente que tá falando, tá? É um comentário aqui no YouTube. E se tá na internet? É, a pessoa fala aqui que é pra ela procurar uma tal de cal vazada do tio Jim. Sei lá quem é tio Jim. Sabia nem que o Jim, o drink, a bebida, era tio. Mas enfim, ele tá dizendo aqui que existem vídeos cal vazada que o Haluca diz que ele prefere, na intimidade, ser chamada no gênero feminino. Mas pode ser tudo também personagem, né? Não querendo defender, mas isso daí podia ser o personagem pra trollar a pessoa e fazer a pessoa dizer coisas que ele quer que ela diga pra incriminar essa pessoa, entende? Porque é o que ele faz. É, ele monta todo um cenário. E aí ele tira a parte ali de contexto que mais vai ficar legal num vídeo. E como não é meu lugar de fala, eu vou pegar um comentário aqui de outra pessoa falando sobre isso. O Matheu, nesses comentários aí do vídeo da Tia Cita, disse aqui. É importante ressaltar como o Haluca puxa a carteirinha de uma mulher biológica o tempo todo, sempre que convém. E aí ele continua aqui embaixo. Uma pessoa trans que passa por toda a questão da disforia de gênero e tals, jamais vai se mostrar tão confortável assim pra ficar abanando o sexo biológico a torto e a direito. E é o que faz completamente sentido. A pessoa luta, luta, luta pra ser reconhecida como um homem e aí vai ficar o tempo todo dizendo Ai não, mas eu sou biologicamente mulher. E aí voltando pro comentário do Matheu aqui, ele só conclui aqui com uma coisa que eu achei bem perspicaz. Essas meninas que se identificam com o cis, mas que gostam de mudar pronome, por puro capricho, estética, é o que mais tem na bolha do Haluca na internet. Então é bom ficar de olho sim. A adolescentezinha que quer pagar de diferentona porque gosta de homem, se veste com roupas femininas, aceita em off ser tratado nos pronomes femininos. O que essa pessoa tem de trans? É só um questionamento. Se ele se identifica como trans, é óbvio que a gente vai respeitar. Não, tô cara, não disse isso. O Jean não é gay. Ele sabia desde o começo que eu sou uma mulher biológica. Haluca, essa é uma frase que muitos e muitas, muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, ah, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Se eu ficar com uma mulher trans, então eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente falado. E isso é tão problemático, porque a gente não se resume à nossa genitália. Isso que a Tia Cita fala é muito importante e é muito necessário a gente falar sobre isso, porque o Haluca, a partir do momento que ele fala, ah, e o Jean quis ficar comigo, então ele não é gay, ele é hétero, porque ele sabe que eu sou uma mulher biológica. Quando ele faz isso, ele tá mostrando, provando por A mais B, que ele não se importa com a causa. Se não se importa com a causa, e se tem um comentário tão transfóbico, tem uma notícia pra vocês, né? Você não é trans, Haluca, você não é trans. Porque se fosse uma pessoa trans, ele diz que é, né? Ponto. Mas se ele respeitasse minimamente a causa trans, ele jamais que ele iria querer ficar lembrando todo momento, lembrando todo momento, quando é questionado por fulano ou por ciclano, que ele é uma mulher biológica. Esquece isso, sabe? Se um homem chega contigo, tu sendo um homem trans, e ele é afim de ficar contigo, ele não vai ficar atraído pelo que tu tem no meio das tuas pernas. Ele vai ficar atraído pela imagem que tu passa pra ele. E se eu sou um homem hétero, e tu é um homem trans, e eu chego e me atraio por ti, hétero eu não sou. Eu tô me atraindo por uma imagem masculina, e vice-versa. Que pessoa trans fica questionando as intenções de uma pessoa que tá interessada nela? Tipo assim, ela fica, ai, ele só se interessou por mim, porque eu sou uma mulher. Nenhuma pessoa trans teria esse questionamento. Porque a pessoa trans já se identifica com um gênero específico. Então ela não vai ficar achando que a pessoa tá interessada nela, porque ela é aquilo que ela não é. Que? A transexualidade não é uma coisa que você brinca, que você vê na internet, ai, eu sou trans, e fora da internet, você não é, isso não existe. Isso foi o que aquela pessoa nos comentários comentou, né? Que o Haluka tá, na verdade, brincando de ser trans. Ele faz um personagem, e na verdade é só um tomboy. uma menina meio masculinizada, mas que também tem um lado muito feminino. Mas esse negócio de brincar com a transexualidade não é exclusividade da Haluka, não. Tem outros streams aí que até ontem usavam o fulana trans. Tem muito tempo já, tem muito tempo. Então, os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de outrem. ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente homem? O muito mais importante, e eu diria até que o único fator importante é o gênero com que a pessoa se identifica. se é uma mulher, seria eu hétero. Seria um mundo maravilhoso, né? Se tudo isso que esse cara falou nesse áudio aí fosse aquilo que acontecesse na realidade. É, ele não é tão desconstruído, olha só, um hétero que não teria problema nenhum em ficar com uma mulher trans. Olha como ele é desconstruído. Um hétero cis. Nossa, é uma maravilha pensar nessa forma, mas na realidade, a gente sabe que não é assim. Na realidade, no dia a dia ali, no... na cara a cara, a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que o... o... um homem... um homem hétero cis pode até se interessar por uma mulher trans. Mas no momento que ele descobrir que aquela mulher é trans, ele vai dar um pulo lá longe. Não vem pagar desconstruído aqui pra cima de mim, não. A questão da sexualidade do Haluka nem entra em debate, né? Porque se ele se diz tal coisa, a gente tem que chamá-lo de tal coisa. Mas e se ele tá mentindo? As pessoas não mentem também? Não mentem. Ah, sua mentirosa. Ele pode muito bem ser uma mulher cis que fazia um personagemzinho na internet e aí depois de toda essa repercussão negativa, ele tá querendo pagar de agora. Ah, não. Agora eu sou trans. Agora, depois que repercutiu tudo isso na internet, ele não tem mais pra onde correr. Ele vai ter que ser um homem trans sim. Senão você vai ser preso. Porque ele voltar atrás e dizer, gente, eu tava confuso. É... Eu tava me entendendo ainda. Na verdade, eu sou sim, uma mulher cis. É ele cavar a própria cova agora. E a gente ainda não sabe onde essa treta vai dar, mas ela tem aí durado já semanas. A Luca foi lá, pagou todos os vídeos do canal, como eu já disse. Então, a gente não sabe se ele vai continuar investindo nessas tretas. Eu acho que o que acontece é que ele tá acostumado a montar todo um cenário pra zoar alguém e cancelar esse alguém que ele denomina ser uma pessoa escrota. só que ele nunca teve uma resposta, entendeu? Ele nunca teve alguém se pronunciando. Aí teve alguém agora se pronunciando, que foi o Jean, e aí a casa dele caiu. É, porque os machos héteros, quando é pra atacar alguém, principalmente se for alguém de minoria, eles se juntam tudo. Você vai ver, não tem ninguém do lado do Haluca. Porque os youtubers héteros é tudo grande, tudo gente grande mesmo no YouTube aí, tudo se reunindo pra falar mal do Haluca. Se é uma mulher cis, bando de machista. Se é um homem trans, bando de transfóbico. É isso. Um beijo da Anitta. Mas não tô querendo defender a Haluca aqui, não. Pra mim, dos transfóbicos, quem é mais transfóbico e quem de fato teve uma fala transfóbica nesse rolê todo, foi ele. E você? Tá do lado de quem nessa treta toda aí? Eu não tô do lado de nenhum. Eu tô, na verdade, do lado da treta e eu queria ver todos esses serem cancelados. Todos. os héteros, os trans, os bis, os não binários, todos. Menos a Tia Cinta, que ela não tá no meio da treta, não. Eu gostei muito do conteúdo dela. Acho que eu vou continuar consumindo. Mas é isso. Como a gente falou no início do vídeo, a gente tá achando todo mundo errado nessa história. Mas se você acha o contrário, deixa aí nos comentários. Deixa também alguma coisa que a gente deixou passar aqui. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!